A rede pública estadual são 3 milhões de alunos, 190 mil professores. É uma rede imensa, com desafios ainda maiores. Você vai acompanhar aqui comigo no telão? Dá uma olhada. Hoje são quase 280 mil jovens entre 15 e 17 anos que estão fora da escola. Em 12 anos, a nota dos alunos do ensino médio evoluiu apenas meio ponto, no IDEB, o índice que mede a qualidade da educação. Nos anos finais do ensino fundamental, o Estado não atinge a meta desde 2013. E para tentar resolver esses problemas e tantos outros, o governo do Estado começou mais um plano ambicioso de reforma da educação. O objetivo é liderar o IDEB em 2021. E os alunos já vão começar a ouvir falar de novidades que começam para valer no ano que vem. Você vai acompanhar aqui comigo o que é. O plano prevê mudanças nas áreas de aprendizagem, nas áreas também de pessoas e gestão. Na aprendizagem, ou seja, dentro da sala de aula, os alunos vão ser apresentados ao Inova Educação e também ao Educa SP. Para que os alunos tenham vontade de ir para a escola e que isso apareça nos índices que medem a aprendizagem, muita coisa vai mudar. Começando pela carga horária das aulas. Hoje, são seis aulas de 50 minutos. A partir do ano que vem, elas vão durar 45. O tempo na escola aumenta em 15 minutinhos. E assim, cabe mais uma aula por dia. E aí tem mais uma novidade. Entram na rotina dos estudantes três temas. Tecnologia, aulas eletivas e projeto de vida. Esse pacote de novidades ganhou o nome de Inova Educação. A professora Débora é a melhor pessoa possível para ajudar a gente a entender o que é isso. Ela é da rede municipal e se destacou tanto com as aulas de informática, em que usou o sucata para desenvolver um projeto de robótica, que ganhou vários prêmios. Foi até finalista num prêmio que é considerado o Nobel da Educação. Por isso, foi convidada para ajudar na missão de trazer tecnologia para as aulas da rede estadual. Nossos jovens hoje, eles nasceram nessa era digital. Eles necessitam estar conectados com esse mundo. Poder realizar blogs, vlogs, podcasts, também trabalhando a questão da robótica, muito presente, mas de uma forma sustentável na vida desses meninos, incorporando materiais não estruturados a materiais eletrônicos, para que eles possam ter bases de criar através de resoluções de problemas reais. O que vai ser novidade para milhões de alunos já é rotina para outros, que frequentam escolas estaduais de tempo integral. É o caso das disciplinas eletivas. São aulas de temas que os alunos e professores de cada turma poderão definir juntos. Essa turma de São Carlos já escolheu. Sabe o quê? Essa é uma aula sobre felicidade. Até o ano passado, eu pensava muito nessa questão de o que eu vou fazer quando acabar o ensino médio. E aí, quando eu entrei nessa eletiva, a gente teve momentos de meditação, de palestras e tudo mais. E aí, eu fui percebendo que eu estava focando muito só no futuro e eu estava esquecendo de focar em ser feliz agora. As aulas de projeto de vida serão uma oportunidade para refletir sobre presente e futuro. Desde o sextoninho até o terceiro ano do ensino médio, sobre como ele se organiza na escola, qual é o papel dele dentro da escola, e aí vai progredindo a ponto de ele pensar qual é o papel dele na comunidade, o que ele quer fazer quando ele crescer, o que ele quer pensar de futuro, o que ele quer aprofundar o seu estudo, etc. Para ampliar os horizontes das turmas do ensino médio, foi criado o Educa São Paulo. Ele vai permitir que esses jovens aprofundem os estudos numa área de conhecimento específica, de interesse deles. Além disso, mais alunos poderão se dedicar aos cursos técnicos profissionalizantes, junto com o ensino médio. A meta é que 30% dos estudantes tenham essa possibilidade. Hoje, são apenas 8%. E para que eles se preparem melhor para uma faculdade, a rede estadual quer fazer parcerias com universidades em cursos de extensão.